Olá pessoal, tudo bem com vocês? Peguei um pedido aqui Mas é tão pertinho que eu vou a pé Ainda estou até com um cabo aqui que eu coloquei a bateria para carregar Que é o seguinte, a bateria da minha câmera Se eu carregar ela e deixar ela de um dia para outro ela descarrega sozinha Fui usar agora, eu carreguei ontem e quando fui usar agora ela tinha descarregado Então pessoal, já são 5 horas da tarde Eu comecei a gravar lá na... Está na sorveteria E a câmera parou de gravar Ela ligou, mas desligou em seguida Ou seja, não tinha carga Se você carregar no mesmo dia Se você carregar na mesma hora você sair para andar Você ainda segura meia hora de carga ainda Mas se você carregar ela num dia e no outro dia você for andar Aí ela descarrega totalmente Tem que virar aqui porque eu vi que esse Volvo aqui estava chegando perto de mim E aqui tem um radar e eles não respondem o radar não Eles passam com tudo Aí... É pista de fora, né? É pista de fora Essa... Essa... Essa motozinha elétrica Show de bola, né? Aí eu cometi mais um erro hoje de novo Eu liguei a Uber Eu estava devendo cento e poucos reais na Uber Eu liguei para... Liguei os dois, né? Liguei a Uber e liguei a iFood Não Se a Uber tocar pelo menos eu vou fazer uma corrida só E já apago um pouquinho do que eu devo Aí ela tocou uma e logo em seguida tocou outra Ou seja, quando você pega um pedido Ele pode tocar outro em seguida Se você não bloquear ele toca Ele logo tocou outro Aí eu aceitei Aí demorou, viu? Demorou Quando eu fui pegar o pedido já era três e meia da tarde já Ou seja, dois pedidos só Um deu seis reais e o outro deu oito reais Me ferrei Me ferrei Porque a corrida da Uber está dando doze reais, quinze reais E eu peguei corrida de seis reais Ou a corrida do iFood está dando doze, quinze reais E eu peguei de seis reais da Uber Me ferrei Aqui Cheguei ao meu destino Não estou vendo destino nenhum Só se for nessa rua aqui Pode ser que seja aqui Nossa, que prédio bonito Nossa, que prédio bonito Vila Omit Vila Omit Vila Omit 283 É esse número Não, aqui em 1967 Não, aqui em 1967 Qual é a rua? Frederic e Chopin É essa daqui Acho que é essa aqui Bom, acabei de fazer a entrega Aí eu liguei a câmera de novo Porque esse bairro aqui É Jardim Europa É um dos bairros mais ricos de São Paulo E as construções aqui são muito bonitas Muito bonita mesmo Olha esse prédio Bem fininho Aqui é show demais Sei nem pra onde é que eu saio agora Se é pra cá Ou se é pra cá Não coloquei Ah Acho que é pra cá Tá vendo aquele sinal ali Sinal fechou pros carros Aí eu fui passar Tava fechado pros carros Veio um carro e passou com tudo Tirou um fino de um palmo Pra Pra me atropelar E o carro foi Fez um retorno ali E voltou aqui Eu fiquei olhando pra cara dele Ele nem olhou Talvez ele não tenha visto Talvez Ele não tenha visto Ou talvez Ele tenha feito por maldade mesmo Aí Você não sabe quem é Pode ser bandido ou não Pode ser um policial ruim ou não Melhor ficar quieto Mas me deu vontade de Esperar ele fazer a curva E quando ele voltar Acertar com ele ali na frente Você é louco Do jeito que ele vinha Ele passou Deixa eu tirar esse Alarme da moto Que eu não confiei em deixar a moto Aqui sem o alarme não O alarme que eu tenho Já mostrei outras vezes aqui Mas é isso aqui Topo nele aí Dispara Abrir ele desliga Ele desliga Pronto Ele dispara Uma vez só tá Ele dispara Se você não abrir Ele desliga Olha Ai o ex filho da mãe Bom Tô saindo aqui da off Dá uma olhadinha Só nesses carrinhos aqui Olha Em 900 metros Esse é um Porsche Esse outro lado Outro Porsche Mais um Porsche É Não sei Aqui não é moleza não Tinha um Tinha um Jaguar ali na frente também Na frente não Ali atrás Só que não deu pra filmar ele E é isso aí Eu tô apertado pra caramba Desde Desde cedo que eu tô na rua Não fui no banheiro ainda Fui no shopping de Guatemi Mas não deu pra entrar no banheiro não Vou ver se eu pego mais Algum pedido de shopping aí Pra mim ir no banheiro Tá esfriando bastante Eu vou ter que Usar a louvor daqui a pouco O cara tá apressado Gozinando Essa rua aqui Parece a rua Oscar Freire É João Cachoeiro O nome dessa rua Mas parece a Oscar Freire É cheia de lojas De luxo Boutiques E essas coisas Não tá dando pra ver Mas tem um prédio Não dá não pra ver Tá muito escuro Essa aqui é a região Que eu vou pra Vila Sônia Agora Tô no Morumbi Vou pra Vila Sônia Aqui os caras andam puxados E olha que tem Tem Lombardo eletrônico Que tem Radar Tá vendo aí Os caras param No radar Depois ele arrasta Lá Joga 100 por hora Se você tiver na frente Ele leva Essa região Eu não gosto muito De trabalhar Em região do Morumbi Aqui tem muito assalto Muito roubo Mas tocou pra cá né Fazer o que aí Olha o estádio do Morumbi aí Grande São Paulo É isso aí É o gigantão de São Paulo Tem polícia aí na frente Será que tá tendo jogo aí? Eu acho que sim Acho que tá tendo Tem polícia aqui na frente Aí eu tava Na hora que eu fui entregar ali O último pedido Chego lá O cara veio todo boçal Eu já vi Esse cara deve ser Metido a merda Aí ele Puxa Tá gravando aí meu irmão Digo não Tá desligado Ou pensei que você tava me gravando Ai ai Cadê o número 44 Cadê os números aí 44 É 440 440 É aqui Vou deixar aqui Também depender essa chave aqui Tá fazendo 44 De Gilvão Lá em cima Acho que dá pra ver né Favela de Paraisópolis Toda aquela região ali Tudo aquilo ali é Paraisópolis Começa daqui Cercado tudo de prédio É a famosa Paraisópolis Mas eu acho que eu não vou entrar lá não Que eu vou pegar a Giovanna Acredito que não entre lá não O celular tá Há duas horas carregando E esse carregador aqui Ele é um carregador rápido Ele carrega o celular em 40 minutos Só que Tá demorando Já tem duas horas Eu não sei se foi por causa da chuva Que molhou ele Se ele deu defeito Ou se é O cabo né Porque Eu já tive um cabo antes Que deu defeito E eu tive que trocar Aí eu comprei esse cabo novo agora Cemitério Jet Summoner E esse cabo novo agora Pode ter dado defeito de novo Aí sim Se for o cabo ainda bem né É só trocar o cabo Porque se for o carregador O carregador desse aqui é 170 reais Caro pra caramba Esses carregadorzinhos de 50 reais Que vende aí Que os caras vende aí Não é carregador rápido Caramba Eu vou entrar na favela Não entra não Ainda bem que não é entrando Eu achei que eu ia entrar na favela agora Se você entrasse na favela com essa câmera ligada Deixa eu olhar o endereço certinho pra ver onde é Não é favela não Não é favela não Favela é aqui É essa parte aqui E esse outro lado todinho aqui é a favela Depois desse spread aí É a Paraisópolis hein Mas eu não vou entrar não Eu vou direto na avenida Descarregou a câmera Tive que ligar ela direto no carregador Porque a figada mãe tava descarregada A gente tava dando Sai daqui logo Eu não conheço direito Pra ir andar sem câmera não é bom Como o iFood não me tira daqui hoje né Então vamos dar voltas e voltas por aqui Dois quilômetros Ai Vai dar dez horas Ou nove horas Nove horas agora Ainda dá pra não trabalhar até dez ainda Mais uma hora Hoje é o dia de fazer uns trezentos reais Mas Mas eu só rodei a noite né Praticamente só rodei a noite mesmo Bom pessoal São onze horas e quatro minutos E eu fiz até agora Cento e noventa e um reais Falta nove reais pra me bater os duzentos reais né Vou seguir direto pra casa E no caminho acho que eu vou pegar mais um pedido Pra bater os duzentos reais Aí pessoal eu quero deixar um recado bem importante Toda vez que você for assistir meus vídeos Não pula as propagandas não tá Porque aquelas propagandas é É É a porcentagemzinha que eu recebo Só que se você pular ela Eu não recebo nada Entendeu Entendeu Aí Eu Todo meu trabalho Todo o esforço que eu tenho aqui Pra fazer vídeo pra vocês Fica comprometido porque Porque eu não recebo nada né Aí fica complicado Assiste um pouquinho Três segundos rapidinho Pra fortalecer o canal beleza Deixa eu desligar logo o aplicativo Não vou ligar mais não Vou embora Desligar logo Então é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Deixa ela aqui em baixo Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E ativa o sininho Pra receber as notificações beleza E eu vou ficando por aqui Um beijo no coração Fique na paz e até mais Tchau